Bom, sou o Superludes, modo a foca. Vou então neste pequeno vídeo mostrar-vos como é que instaura alguns componentes que a Beats Power oferece para esta bomba ou para este tipo de bombas. Neste caso tenho aqui uma bomba de Alphacool, a VPP-655. Se for de outra marca, vou encontrar como D5, MCP-655. A bomba são fabricadas de forma igual ou no mesmo sítio. Depois leva só a marca a me dar o nome. Depois tenho então aqui o Mod Kit em azul. Tenho o Top Mod em preto, totalmente preto, como podem ver. Já tirei aqui as roscas que não são necessárias agora. Tenho aqui o O-Ring e depois tenho aqui o Upgrade Kit 250mm. Podem ver que têm uns apoios diferentes. Se tivessem a utilizar o apoio normal, a bomba ficaria numa posição diferente. Depois, estas peças não precisam... Para construir o kit como nós temos, claro, são precisas estes 3 componentes que são vendidos todos em separado porque podem conjugar formas diferentes. Podem ter reservatórios de medidas diferentes. Existem 3 medidas. Também podem tentar ver depois a Beats Power pode ter já cores diferentes. O Top em preto também existe de outras cores. Também podem procurar a cor que querem. E é o mesmo que acontece para isto. Neste caso temos um azul, mas também já existe para mãe, já existe dourado. Já existe preto também, prateado. Existem estas cores todas. Vou então começar a desmontar a bomba. Vou explicar como é que se desmonta a bomba. Eu já tirei os pinos ali da Molex. Podem ver. E agora é só rodar aqui. Esta peça tem este formato mesmo para rodar. Roda. E ela agora já sai. Todas as peças depois são substituídas por componentes da Beats Power. Neste caso, o que era esta peça assim, passou a ser esta peça azul com esta zona aqui. Vou então agora tirar a bomba. Deixá-la aqui para cima. Tentei só. Nesta zona não deixem que ir lá nada. Ou apanhem presas. Por isso que prejudica a bomba. O holding também fica cá. E a carcaça também já não vai ser necessária. Porque pode ser toda substituída por estas peças deste kit que temos. O topo. Vou então mostrar-vos que já tirei o coiso. Depois podem ver que ele tem aquele gimme out. Isto está feito para conseguirem, se forem ver, se utilizassem o kit em separado. Ele tem estes furos aqui e aqui coincidentes. Ou seja, podiam tirar esta carcaça e utilizar o mod kit com este mesmo suporte. Ou com o suporte da Beats Power. Quando trocam para este upgrade kit, ele utiliza os mesmos furos. Ou seja, não precisam comprar um topo diferente. Aquele kit chama-se upgrade mesmo por isso. Acabam por estar a fazer um upgrade aos apoios. E podem ver que ele depois vai apoiar assim. Se calhar, para começar, vou-vos também mostrar aqui o papel. Para verem como é que isto vem tudo explicado. Podem ver que tem então aqui o upgrade kit. Depois vem o kit para o topo. Neste caso temos o preto. Depois vem a bomba. E depois vem o mod kit, que neste caso temos o azul. Depois é só seguir aqui um pouco os espaços. Podem, claro, mudar uma ordem. Se calhar agora vou começar por montar só este azul e o topo. Para vos mostrar como é que ficava normal. E depois acabo por fazer o upgrade. Para começar, vou então tirar daqui o O-ring. Que é um componente que eles mandam assim à parte. Para substituir o O-ring que vem de fase. Então, o O-ring vai aqui dentro. Nesta zona. Depois empurram assim com o dedo. Para ele ficar lá no sítio. A bomba. Encaixa lá. Vem ver. Já está cá a bomba encaixada. Tudo direitinho. E agora. Viram assim para baixo. E vem a parte a encaixarem isto. Estes furos. Estão feitos para conseguirem passar por um a alimentação. E depois, dois furos depois. Têm o controle. Se preferirem pôr a peça assim desta forma. Vêem que têm de colocar aqui. Depois podem, claro. Tentarem-se a perceber de como é que fica o topo cá encaixado. Fazem deslizar. Já está. E podem ver que fica com a alimentação. E depois com a possibilidade de trocarem a velocidade. Sem abrir aí. Fazem deslizar esta parte. Já está. E agora. Puxam o cabo. Pala. Tentam alinhar bem isto. Seguram no parte de baixo. Voltam a alinhar. Tentam alinhar. Ok. Estão bem centrado. Estão bem centrado. Seguram a peça para que conseguirem continuar sempre a ver o... 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 Podem ver que fica aqui o fio a passar num sítio. Fica ali o... A possibilidade de conseguirem controlar a velocidade. Está montado. E... Está montado. Depois... Iriam encaixar o suporte. No caso fosse o... Só pretendem-se utilizar isto. O suporte podia ficar assim. Podiam meter uma para baixo. Claro que tapavam com as roscas onde não fossem utilizar. Neste caso era um IN. Já não nos ia interessar esta posição. Tentavam aproveitar o sentido em que instalaram isto. Ou agora podiam tentar... Viam para que lado é que vos dava jeito. Se quisessem também ter isto assim tudo paralelo e retinho. Vem os encaixes que vos dá ou não jeito. Ele como tem três tampas. Está feito para taparem as... As três que não importa. E se sobrarem-nos duas. São as que precisam utilizar. Podem ver. Ficaria assim. No caso de utilizar esta... Como agora estamos então... Aqui para mostrar como é que ele fica com o upgrade. Estes quatro parafusos que vinha no mod kit. São os quatro parafusos para ele utilizar no apoio. Vamos então guardar estes quatro parafusos. Para estes apoios. Por isso... É que o conjunto... Tenho de comprar tudo em conjunto. Senão depois não tenho os parafusos para conseguir em segurar o... O apoio. Quando precisarem dele. Agora vou montar esta parte de si. Abre isto também. Tem aqui esta peça que serve para evitar que ele ganhe ar. É só rodar aqui nesta zona. Isto será um daqueles furos do topo. Vamos ver. Está apertado. Ele já tem aqui o rim que é para ajudar a isolar. Tem aqui a coisinha dos parafusos. São parafusos com o cabeçal. Parafusos muito simples de utilizar. Vou agora procurar aqui as minhas chaves. As que me permitem utilizar estes parafusos. Como não vai ver. Se esta vai nos pequenos. Dá. E se esta vai nos grandes. Dá. Deve ser M3 e M4. E agora. Tenho só de colocar assim a bomba. Ela depois só vai. Só fica com este IN a puxar daqui. Vai estar a tapar o OUT. Ou seja. Isto vai acabar por funcionar. A puxar daqui. E tem então depois. Entrar aqui. A sair aqui. Não. Entrar aqui da bomba. Sair na bomba no outro lado. Out. Out. Fica com este OUT. Depois só sobra. Tem aqui um OUT. Sobra um IN. E sobra outro IN aqui. Como vão tapar. Ou vão utilizar este como IN. Tapam os outros dois INs. Aqui. Entra. Depois entra daqui para aqui. Depois vai sair ali. No outro lado. Como diz. Vem assim. Os parafusos. Coloca-os. E primeiro. Também. Gosto de colocar assim. Todos estes componentes. Claro. Podem escolher a cor que quiserem. Podem escolher o usabatório. Também. Qual altura quiserem. A proteção. Não precisam de ficar com um TITO tão alto. Estou aqui a mostrar. Tentem ir apertando. Que é para depois também. Nem batirem aqui muito. No reservatório. Para arriscar em arrastar. Nem nada. Vão apertando. Se me cruzar lá. Se me cruzar lá. O borrinho estava para tapar. Vou então tapar. Um outro binho. Para mim. Que eu preferir. Vou deixar deste alto. Vou tapar o outro binho. Lá dentro ele ficou com aquele. Com aquele pequeno anticiclone. No outro binho. Então. Vou apertar bem. Estes conectores. E uh. Um problema. Agora ele. Sobrou-me então um. Vou então. Ver aqui. E no caso destes apoios, eles vêm com uns parafusos diferentes, podem substituir os 500, vou os meter aqui para lá, e vou então instalar um dos peixes. Vou trocar a chave grande, mais 4 parafusos. Como é que fazerem sempre assim, importarem um não até o fim, importarem o outro, importar este um bocadinho mais do que importaram o outro anteriormente, e agora podem importar. Tendo ali mais, um outro já está, um no outro, o mesmo processo. Podem meter estas coisas de silicone. E aqui tem, era só, voltava a meter o Molex, e ficavam com o Mod Kit todo pronto, todo instalado, como quiserem. Vejam então depois o resto das fotos, no nosso website. Espero que tenham gostado do vídeo. Obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí